oi gente eu estou aqui hoje sexta feira nós estamos em festa em londres eu vim mostrar um pouquinho do movimento para vocês lá atrás é onde está sendo os eventos lá é fechado aí tem que ter ticket tem que ser bucado eu estou aqui pelas ruas mesmo vou mostrar um pouco para vocês aqui é o portão de entrada aqui do palácio olha que coisa mais linda a gente aqui ó deixa eu virar aqui ali ó é o portão principal aqui ó onde as pessoas entram aí fica fechado tem o moço ali e eu estou aqui mostrando para vocês gente eu nunca vi londres tão cheio como hoje olha isso é gente pra todo lado é muito bom essa aqui tem os restaurantes os hotéis tudo aqui perto do palácio dela como vocês estão gente se você não é inscrito oi eu sou a amara se inscreva aí no canal deixa seu like se você gostar desse vídeo fica aí com a gente isso aqui é londres estamos em festa é começamos quinta até segunda aí de feriado muito bom gente olha isso e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E saem para conhecer a cidade Nós temos também bem próximo a esta área A rodoviária onde ficam os ônibus Que saem para a França, Espanha, Portugal E vários lugares aqui da Europa Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreva, deixa um like Beijos, fiquem com...